Em boa hora, a Junta de Freguesia de Alcabides decidiu fazer esta homenagem a um grande português, um campeão do mundo, campeão da Europa, campeão nacional de Hockey em Patins. Começou aqui na Juventude Salesiana, depois passou pelo Dramático de Cascais e depois pelo Sporting. Mas o XANA, de facto, é uma referência para todos nós, muito especialmente para aqueles que praticaram Hockey em Patins, que foi o meu caso, em que nem cheguei às rodas dos Patins do XANA, mas nós, de facto, temos em Portugal também os melhores do mundo. E XANA foi um dos melhores do mundo na sua época e que perpetua essa mesma memória até aos dias de hoje e agora vai ficar registado aqui, junto, onde nasceu, aqui na Amoreira, aqui na Freguesia de Alcabides. Parabéns e, acima de tudo, obrigado ao XANA por tudo aquilo que nos deu, por todas aquelas alegrias e pelos verdadeiros, pela verdadeira artista que foi dentro dos ringos nacionais e internacionais. A homenagem é um perpetuar da obra do meu pai. O meu pai foi inspiração para muitos, não é? Mais inspiração para os filhos dele e é um orgulho poder fazer esta homenagem em vida. O meu pai foi invitação para todos nós! O meu pai foi invitação para os filhos dele e jeitou que deram, my cheeks